Elas são fundamentais, eu vejo. A primeira delas, que é essa aqui, é a empatia. Eu procuro sempre me colocar no lugar do meu cliente. Porque eu também sou cliente. Quando eu vou a uma loja, a uma empresa, eu quero que me atendam com presteza, com dedicação, com simpatia, que procurem entender o meu problema, que não se aproveite do meu problema, não é verdade? Que me ajudem a resolvê-lo. O meu cliente também. Ele é o Silvio do outro lado do balcão. Tem uma dica super importante nessa questão de empatia, que pouco se fala no mercado, gente. A venda, ela não começa, quando eu falo venda, não necessariamente venda balcão, ok? Venda ali no varejo, né? Até porque nós temos pessoas que estão dentro de uma empresa que não lidam direto com vendas. Pode ser vender uma ideia, pode ser vender o seu talento, alguma coisa, uma procura de um emprego, alguma coisa assim. A venda, ela não começa quando o cliente diz bom dia. Ela começa quando o cliente olha para a pessoa. Se ele olhar para a pessoa e gostar, ele paga mais caro e compra da pessoa. Se ele olhar para a pessoa e não gostar, olha, pode baixar o preço que for, ele não compra. Porque não tem nada a ver com preço. Absolutamente nada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando ele enxerga na pessoa a empatia, que a pessoa está preocupada não em vender, mas sim em servir, as portas se abrem. Vocês querem ver? É o que acontece com o médico. Tudo o que ele pergunta, o paciente responde. O que você sente? Há quanto tempo você sente isso? Tem tomado algum remédio? O que remédio você tem tomado? Tem crises? Fez tirochapas? Fez exames? Tem algum caso semelhante na família? O que você tem feito para resolver isso? E o paciente responde a tudo. Por quê? Porque ele enxerga que o médico está tão preocupado quanto ele em resolver o problema. A partir do momento que ele perceber que o médico está só preocupado com ele, ele bloqueia imediatamente.